Produções Balsâmicas Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante Olá, bem-vindos às Produções Balsâmicas, o teu canal no YouTube. Hoje trago-te um vídeo que tem dois objetivos. O primeiro é percebermos o que é isto que está aqui. É um mix screen. Sabes o que é, sabes para que é que serve, sabes em que situações é que deves utilizá-lo fica até ao fim que vais tirar as tuas dúvidas. O segundo objetivo é falar-te deste mix screen em específico e desta marca. Porquê? Porque é uma marca da qual me orgulho. Porque é uma marca nacional que está a ter uma projeção fabulosa em todo o mundo. É a Vicoustic, que está presente no tratamento acústico de imensos espaços, estúdios, auditórios em todo o mundo. Aliás, tu fores ao YouTube e pesquisares em Vicoustic vais ver que vais encontrar vídeos de todo o mundo. Curiosamente portugueses, nem por isso. E é por isso que eu aqui estou, para te trazer o mix screen da Vicoustic em português. Vamos a isso. Para podermos avançar e perceberes o que é isto que eu trago aqui, vou então montar este modelo que é o Vicoustic Flexi Screen Light 2. Então, basicamente, o que esta caixa traz é este painel acústico e depois um acessório para o poderes prender num tripé de micro absolutamente convencional. E este painel acústico o que vai fazer é evitar reflexões na sala. Porque se estiveres num espaço que não é tratado, num estúdio profissional, o som vai andar a bater nas paredes. E se não tiveres nada do género, o que acontece, especialmente se gravares com um microfone de condensador, que é o ideal para gravar uma voz em estúdio, mesmo que seja em home studio, o que vai acontecer é que estás a gravar e as ondas andam a bater e são devolvidas ao microfone e tudo isso se vai sentir na gravação. Com um Vic Screen vais ter, então, essa proteção acústica e vai haver, então, uma atenuação dessas ondas que andam a bater, tendo, assim, um melhor resultado na gravação. É, diria eu, imprescindível se for um espaço não tratado. O meu, por exemplo, já está relativamente tratado, mesmo sendo um home studio. Eu não sinto grande necessidade de utilizar um Vic Screen. Mas, se tiveres um espaço que não é devidamente tratado, considero que é imprescindível utilizares um Vic Screen. Porquê? Porque vais, precisamente, travar, atenuar todas essas ondas que andam a bater na sala. Então, vamos ver como é que isto se faz. No caso deste modelo em concreto, como te disse, vêm estes dois acessórios e, basicamente, tens apenas que nesta ranhura introduzir esta parte que vai, então, prender, para que possas colocar aqui no tripé de microfone. Os microfones de condensador, em geral, vêm com esta aranha. Podes colocá-la aqui. É só enroscar e, ao enroscares, fica, então, presa. Depois, é, então, colocares o teu microfone. Cada modelo tem o seu modo de prender. Este é o AKG 420. É assim que funciona. E cá está, aqui em poucos segundos, tens a situação pronta a gravar e que podes, então, como vês, facilmente, levar para qualquer espaço onde queiras gravar. Este modelo, em concreto, custa à volta de 60 euros. Podes encontrá-lo, por exemplo, na Musifex, que me emprestou, aliás, para testar. E o que é que distingue este de outros? É a qualidade da espuma utilizada. Esta, basta tocar, tu não podes fazer isto, mas basta tocar para perceber a qualidade. Eu, por exemplo, tenho aqui umas espumas que encomendei de Aliexpress porque achei piada e porque eram coloridas. E eu toco nisto e percebo que isto não presta para nada. Vai servir mais para decoração do que outra coisa. E isto não. É material a sério e bem concebido. Eu tenho, e para ser sincero contigo, e certamente já terás visto noutros vídeos, eu já tenho ali outro mix screen. E que utilizo quando acho que é necessário. Mas, por exemplo, aquele, ao contrário deste, já acho que tem a espuma rija demais. E este acho que tem, realmente, um equilíbrio muito bom. Se quiseres ainda um passo à frente, há um modelo acima que é lindo. Que é revestido a madeira e que fica, realmente, espetacular. Se vais, então, gravar a tua voz num espaço que não seja tratado acusticamente, com muitas paredes à vista, com chão em pedra, em mármore, em tijoleira, vai-te ser útil o teu mix screen. E eu aconselho-te, então, este da Vicustic. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se assim for, conte com o teu like. Conte também com o teu comentário. Que tipo de solução é que tu utilizas para tratar o teu espaço. Especialmente se se tratar de um espaço caseiro, do teu home studio. E, acima de tudo, porque já viste que vale mesmo a pena fazer parte desta família que são as Produções Balsâmicas. É muito simples. É só um clique. Inscreve-te. Obrigado e até à próxima. E aí E aí E aí